Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês mandaram pra mim lá no Instagram, inclusive se eu vou ou não acabar com o canal. Pra quem me segue lá no meu Instagram, arrobanasebernar, sabe que eu fiquei um tempo meio off, né, das minhas redes sociais. Eu tava passando por um período um pouco complicado, meio difícil. Eu separei as perguntas mais frequentes que vocês estavam me fazendo. Muitas pessoas me perguntaram, ah Ana, você vai desistir do canal? Por que você não tá aparecendo aqui no Instagram, não tá aparecendo nos stories, tá postando vídeos com menos frequência? Mas eu tenho um motivo muito importante pra isso, é uma coisa bem séria, então assiste até o final, que vai ser muito importante. E a primeira pergunta, gente, foi sobre emagrecimento, que eu pedi pra vocês mandarem dúvidas sobre o tema aqui do canal. Estilo de vida, rotina saudável, enfim. E a primeira pergunta é, não tenho como ir na academia, tenho pouco tempo disponível, o que eu faço? Essa pergunta foi muito frequente, direto eu recebo pergunta aqui nos comentários, no Instagram, no direct, de pessoas falando assim, ah Ana, eu quero muito emagrecer, eu quero muito perder peso, mas eu não tenho tempo de ir na academia, eu não tenho condição de pagar uma academia, ou então o tempo que eu tenho eu trabalho, eu estudo, então eu não tenho esse tempo disponível pra fazer um exercício, ou pra ter uma rotina muito regrada. Se você puder tirar pelo menos assim, 10 minutos do seu dia, quando você acorda, você pode entrar, por exemplo, no YouTube, pesquisar assim, zumba para emagrecer, exercícios para emagrecer, e fazer ali uns 5 minutos mesmo, antes de tomar banho, antes de ir pro seu serviço. Então, por exemplo, você tira um dia na semana só pra fazer isso. Se você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, tira o domingo, pelo menos uns 5 minutos, 10 minutos, e tenta mudar alguns dos seus hábitos, então se você passa, por exemplo, o dia inteiro deitado, ou o dia inteiro sentado no serviço, tenta dar uma andadinha, caminha um pouquinho, isso já vai te ajudar muito. Próxima pergunta, não consigo diminuir a quantidade de arroz, o que eu faço? Gente, eu sempre falo aqui com vocês que eu sempre gosto de alternar entre o arroz e a batata doce, ou algum outro tipo de carboidrato. Por quê? Principalmente quando a gente tá de dieta, quando a gente tava acostumada, por exemplo, comer um prato lotado de arroz, e aí do nada a gente muda e começa a comer duas colheres de sopa de arroz, por exemplo. Eu sei que no início, principalmente por causa da ansiedade, é muito difícil, né, a gente acostumar a comer o arroz numa quantidade menor, principalmente por causa do sabor. O que você pode fazer? Você pode fazer uma troca. Uma semana, ao invés de você comer arroz, você come batata doce, porque a batata doce e o arroz é a mesma coisa em questão de carboidrato, só que a batata doce, ela não é tão saborosa como o arroz. Então você vai conseguir comer numa quantidade menor. Se você não gosta de batata doce, você pode trocar pelo inhame ou cará, se você não conhece, eu vou deixar uma foto aqui pra você ter uma noção. Então você pode ir fazendo umas trocas, entendeu? Uma semana comer arroz, uma semana inhame, uma semana arroz, uma semana batata doce. E aí vai ficar mais fácil pra você. Vamos saber qual a quantidade que tem que colocar no prato. Exemplo, quanto de proteína, carboidrato e etc. Eu tinha muito essa dúvida quando eu comecei a emagrecer, porque eu sabia que eu tinha que diminuir a quantidade de comida e comer nos horários certos, mas eu não sabia qual que era a quantidade ideal, né, pra eu colocar no meu prato. Uma dica, assim, básica, bem prática pra você. Diminui o carboidrato, coloca mais salada, mais proteína, mais legumes. Então, por exemplo, se no almoço tem arroz, feijão, carne e abóbora e alface e tomate. Um exemplo, coloca bastante alface e tomate, bastante abóbora e coloca ali umas duas colheres de sopa de arroz, uma colher de sopa de feijão. Uma dica legal, que foi uma nutricionista que me indicou, é medir pela palma da sua mão. Então você pode colocar uma parte, assim, da palma de arroz, a outra parte de salada, entendeu? Você vai medindo de acordo com o tamanho da sua mão. Eu achei essa dica bem legal. Basicamente, gente, salada, legumes, essas coisas é a vontade. E o carboidrato você diminui um pouquinho, mas você não precisa parar totalmente de comer o carboidrato. Tipo, arroz, feijão, essas coisas. Você vai diminuindo uns pouquinhos, que vai dar super certo. Próxima pergunta. Eu tento de tudo pra perder barriga e papada, mas parece que não muda nunca. Essa é uma pergunta muito frequente aqui nos comentários. Pessoas que começam um processo de emagrecimento, que querem perder peso, e falam que o principal objetivo é perder barriga, né? Que é a barriga, o abdômen, que incomoda mais essa gordura localizada na barriga, ou no pescoço, né? Na papada. E eu falo uma coisa aqui pra você, gente. O nosso corpo, quando a gente começa a emagrecer, ele não tem, tipo, uma bússola pra guiar a gente em qual parte do corpo vai emagrecer primeiro. Dizem que a barriga, por exemplo, é um dos últimos lugares que perdem peso, porque o nosso corpo não tem como saber. Ah, você tá perdendo peso, então eu vou tirar muita gordura da papada, muita gordura do braço, muita gordura na barriga. E tudo vai depender se você vai fazer um exercício, então se você faz em casa ou na academia, tanto faz. Faz uns exercícios direto pra barriga, então, tipo, abdominal e tal. Eu nunca pude fazer esse tipo de exercício porque eu tenho hérnia. Uma hérnia aqui na barriga. Então eu não posso pegar muito peso, eu não posso fazer abdominal, eu não posso fazer nada que force muito essa área aqui da barriga. Mas é uma boa opção pra você fazer exercícios que sejam localizados pra barriga. Agora, a questão da papada, gente, isso vai muito genética, sabe? Não tem essa coisa de, ah, emagrecer e perder gordura especificamente na papada. Às vezes pode ter bastante gordura no pescoço e tal, por genética ou por uma gordura localizada que ficou ali. Eu, por exemplo, por mais que eu emagreça, o meu rosto, vocês podem perceber que eu tenho um rosto redondo. Tem pessoas que têm um rosto mais quadrado, um rosto mais triangular, e isso é genética. Então, por mais que eu emagreça, por mais que eu perca peso, a minha genética é ter um rosto mais cheinho, um rosto mais redondo. A próxima pergunta foi da Karine Mello, e ela perguntou, qual foi a sua motivação pra perder peso? Olha, tiveram dois motivos que mais me motivaram pra perder peso. Gente, esse barulho aqui atrás é porque tem um prédio em obra, tá? Então vocês não ligam, não. O primeiro motivo, assim, mais até do que a aparência, é porque eu não tinha muita resistência pra nada, sabe? Eu tava com a minha saúde lá embaixo. Eu sei que, assim, nem sempre peso significa saúde. Você pode estar super magro, e essa saúde tá horrível, e pode estar bem acima do peso e ter uma saúde boa, uma saúde ok. Mas no meu caso, como eu tava muito acima do peso, eu era completamente sedentário, eu não fazia nenhum exercício, não fazia nada, só ficava, tipo, ia pra escola, chegava, deitava, comia bastante comida, deitava, dormia, acordava, deitava, entendeu? Eu não tinha, sabe, nada de exercício, nada. E o que que acontecia? Na educação física, eu não conseguia correr. Tava bem triste, sabe? Porque eu via várias meninas, sabe, conseguindo jogar vôlei, queimada, futebol, essas coisas, e conseguia ter resistência. E eu corria por dois minutos e, sabe, não conseguia mais. Eu tinha muita dificuldade pra respirar, meu coração disparava. Na hora de andar, eu também não conseguia andar muito rápido. Não tava tudo muito difícil, de verdade. Eu não tinha resistência pra nada. Eu acho que a gente tem que buscar ser feliz, sabe? Feliz com a nossa aparência, olhar pro espelho e gostar do que a gente vê. Mas não porque os outros falam que tal coisa é bonito. Não, porque você realmente se olha no espelho e gosta do que você vê. Então eu queria mudar, que ia ser uma nova eu. E foi por isso que eu resolvi emagrecer, perder peso, começar a ter uma vida mais saudável. Próxima pergunta. Quando chega tarde, fica mais difícil de manter o foco e acabo comendo besteira? Eu acho que o intuito da pergunta dela foi como eu faço pra manter o foco, né, quando fica tarde, no final da tarde. Como manter o foco na dieta? Gente, isso é uma coisa que eu posso falar com vocês, assim, com total propriedade, porque eu passava exatamente por isso. Antigamente eu tinha muita ansiedade, sabe? Eu descontava a minha ansiedade na comida. Então eu ficava, por exemplo, o dia inteiro na escola. Aí quando chegava a noite, chegava a tarde, o que que eu queria? Pedir um iFood. É, tá bom. Pedir um hambúrguer, uma pizza, um pastel, qualquer coisa. E eu não sei se você vai se identificar comigo, mas assim, quando a gente tá ansiosa, quando a gente sente que tá com aquela compulsão em relação à comida, aquela coisa de nunca tá associada. Quando eu tava feliz, eu queria atacar a geladeira. Quando eu tava triste, eu atacava a geladeira. Quando eu tava animada, quando eu tava, sabe, tudo, eu afogava as mágoas na comida. Então quando chegava a noite, eu queria, por exemplo, ver um filme. Eu pensava que se eu visse um filme, obrigatoriamente eu tinha que tá comendo um anjo. Então eu não conseguia ver televisão sem tá mastigando alguma coisa. Ver um vídeo sem tá mastigando alguma coisa. Então quando chegava a noite, eu sempre queria comer uma besteira, entendeu? E aí eu ficava desmotivada, porque eu ficava o dia inteiro na dieta. Chegava a noite, eu não conseguia resistir. Então o que que eu indico pra você? Começa a fazer um exercício duas vezes por dia. Você vai dividir. Por exemplo, se você é acostumado a fazer 15 minutos de exercício por dia, você separa, faz 7 minutos de manhã, 7 minutos da tarde. Ou então 8 minutos de manhã, 7 minutos da tarde. Assim que você acorda, por exemplo, você toma café da manhã, pode fazer 8 minutos de polichinelo. Ou então você abre no YouTube e coloca zumba pra emagrecer. Ou então coloca simplesmente uma música legal, uma música que você gosta. Começa a dançar, faz um aeróbico, qualquer coisa. Se você tem um tempo disponível, vai na rua, vai na praça, pula a corda se você tiver, por 8 minutos mesmo, pouca coisa. E aí você já vai começar o dia bem. Você vai ficar com aquela adrenalina de falar assim, nossa, eu já comecei o dia fazendo exercício, já comecei motivada. Você vai conseguir levar o dia, sabe, com mais calma, com mais foco. Eu, por exemplo, se eu acordo tarde, se eu não consigo fazer as coisas que eu queria, eu já fico me sentindo super, sabe, ah, que preguiça. É muito diferente quando eu acordo um pouquinho mais cedo, por exemplo. Quando eu acordo cedo, eu sempre percebo que meu dia é mais produtivo, sabe. E os 8 minutos que você for fazer de noite, por exemplo, é bom porque você vai ficar o dia inteiro seguindo a dieta. E você sabe que às 8 horas da noite, exemplo, ou às 7, você tem que fazer tal exercício. Então, assim que você acabar de fazer esse exercício, você vai pensar assim, acabei de me acabar ali no exercício e agora eu vou comer uma pizza? Vou comer um hambúrguer? Então, assim, isso sempre funciona comigo, entendeu, pra me ajudar a manter o foco. Uma pergunta, né, que muita gente tava me fazendo no Instagram, era se eu vou ou não acabar com o meu canal. É uma pergunta que, assim, eu refleti muito por quê. O principal motivo é porque, pra quem me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu tenho 3 animais de estimação. Eu tenho 2 periquitos australianos e uma colopsita. Minha colopsita, uns 3 dias atrás, 4 dias atrás, ela começou a passar muito mal. Ela começou a vomitar, 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 vomitar e eu tive que levar ela com o meu primo e a minha mãe lá no veterinário, que é bem longe aqui da minha casa. Então, assim, nas últimas semanas eu fiquei bem off, sabe, das minhas redes sociais e tudo. Eles ainda não melhoraram. Eu tô dando remédio pra eles. Então, foi um dos motivos que levaram eu a ficar um pouco mais off, né, daqui do YouTube, do Instagram. E o segundo motivo é que, sim, eu vou ficar um tempo fora do estado. Eu vou não me mudar, assim, não vai ser tão definitivo, sabe, mas eu vou ficar um tempo fora do estado. Ainda não vou falar qual estado eu vou. Pra quem não sabe, eu sou de Minas Gerais, então eu vou sair de Minas. Por um motivo muito importante, que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou vlogar tudo pra vocês, arrumando a mala, tudo pra rodoviária. Vocês vão acompanhar junto comigo. E algumas pessoas já devem ter adivinhado, né, porque eu cheguei a comentar isso com vocês no Instagram, que eu iria sair do estado. E algumas pessoas falaram, ah, e como vai ficar os vídeos do canal? Você vai ficar sem postar? Você vai acabar com o canal? Não vai postar mais? Porque eu não sei quanto tempo ainda eu vou ficar por lá. Mas, assim, eu vou fazer de... Não dá pra competir. Mas, enfim, né, gente, continuando. Eu vou fazer de tudo pra não ter que parar de gravar vídeos. E o que que acontece? Eu vou tentar, tipo assim, nesse tempo daqui até lá, gravar vários vídeos pra vocês, editar e ter aguardado, entendeu? Pra quando eu estiver lá, enquanto eu estiver gravando lá também, porque eu vou gravar, eu vou postando esses vídeos pra vocês. Mas ainda não sei, ainda não tenho certeza. Então é sempre bom você acompanhar tudo que tá acontecendo em tempo real lá no Instagram. Porque aí qualquer coisa que acontecer, qualquer notícia, eu vou deixar vocês informados por lá. Então segue lá, Ana C. Bernardes, pra você ficar por dentro de tudo. Próxima pergunta. Eu preciso emagrecer, mas não consigo, porque ansiedade e compulsão alimentar não deixa. Esse é um assunto, assim, bem tenso, bem complicado. Inclusive, até gravei um vídeo falando sobre ansiedade e compulsão alimentar. E, assim, é uma coisa que eu passei, é uma coisa que até hoje eu passo. Ansiedade não é uma coisa que a gente faz assim e ela vai embora. É uma coisa que a gente tem que tentar aprender a controlar. Do jeito que a gente pode, né? É claro que é sempre bom a gente ter uma ajuda psicológica, né? Com psicólogos, essas coisas. Mas em relação à comida, gente, é uma dica, assim, que funciona comigo na maioria das vezes. É não cortar tudo de uma vez. Toda vez que eu tento fazer uma dieta restritiva demais, não dá certo. Você provavelmente sabe do que eu tô falando. Então, por exemplo, hoje você ficou decidida que quer emagrecer, que quer mudar e que quer começar a sua jornada pra perder peso. Então, o que você pensa? Vou jogar todos os sacos de açúcar fora da minha casa. Não vou comprar doce, não vou comprar arroz. Vou comer só salada e frango. Salada, frango e batata doce. Não é assim? E o que que acontece? Isso é péssimo. Isso não funciona. Por quê? Fala comigo se não é verdade. Quando você fala isso, você consegue manter essa dieta por o quê? Dois dias. Um dia depois, você ataca a geladeira. Ou então você compra um lanche, você compra um hambúrguer, se acaba no doce. Ou então acaba comendo o dobro do que você emagreceu nos últimos dois dias. Então, o que que você pode fazer? O que leva à compulsão é a restrição excessiva. Então, assim, tenta não cortar tudo de uma vez. Então, se você gosta de doce, pode continuar comendo doce. Mas, não é pra comer doce, assim, todo dia. Quantidade enorme. Você vai cortando aos poucos, até você conseguir ficar sem. Então, se você come, por exemplo, um bombom, serenata de amor. Ao invés de você comer a caixa inteira de bombom, por exemplo, aquela caixa garoto. Começa comendo só dois bombons. Amanhã, você come um bombom. Depois de amanhã, metade do bombom. Porque aí você sabe que você tá tendo aquele esforço pra dieta. Mas, no final do dia, você vai ter aquela sua mini recompensa. Aí você vai diminuindo a quantidade. Vai diminuindo. Até que chegar uma hora que pra você tanto faz comer ou não o bombom. É uma coisa que você vai comer uma vez ou outra. Porque ansiedade, a gente, por exemplo, tem ansiedade na comida. A gente afoga as mágoas na comida. Quando você passa a tirar a sua ansiedade da comida, você acaba descontando a sua ansiedade em outras coisas. Então, é melhor a gente ir com calma, entendeu? Vai diminuindo. Se você gosta muito de arroz e feijão, carne, comida e tal, diminui. Na segunda, você coloca o prato cheio. Na terça, diminui um pouquinho. Na quarta, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando você ver, você já tá comendo uma marmita normal, pequena. E você vai se sentir saciada, entendeu? Isso não vai te deixar com tanta compulsão. Nossa, eu preciso comer um doce. Preciso comer uma pizza. Quero comer um hambúrguer. Quero comer isso. Quero comer aquilo. Porque você sabe que você vai ter aquele bombonzinho. Aquele pedacinho de bombom. No outro dia, você pode se acostumar a comer só um pedacinho assim de doce. Um pedacinho, uma bala. Então, eu acho que uma dica legal. Acho que vai funcionar. Testa aí na sua casa. Depois, deixa aí nos comentários o que você achou. Próxima pergunta. Você pesava quantos quilos antes de emagrecer? Gente, o meu peso máximo, o máximo que eu já cheguei a pesar, foi 79,7, se eu não me engano. É, 79 quilos e 700 gramas. Arredondando, 80 quilos. Isso quando eu tinha mais ou menos 13 anos. Foi um mês antes do meu aniversário, exatamente. Quando eu comecei a emagrecer, em 2018. Eu tinha 13 pra 14 anos. Eu acho que eu devia ter 1,54, 1,55 de altura. Então, assim, pra minha altura, pro meu peso, pra minha idade, eu tava muito, 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 muito acima do peso. E como eu falei com vocês, isso me afetava de várias formas na minha vida. Não só na minha aparência, mas também na escola, na rua, eu não conseguia correr. Já falei com vocês toda essa história. Então, quando eu me vi, assim, com praticamente 80 quilos, eu realmente falei, não. Eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer por mim. Pra me sentir melhor, pra me sentir mais ativa. E foi isso que eu fiz. Próxima. O que você acha do jejum intermitente? Muitas pessoas comentam aí nos vídeos. Ah, Ana, testa o jejum. Só jejum intermitente. Você vai ver que vai te ajudar e não sei o quê. E, assim, gente. Eu acho que eu já cheguei a testar uma única vez. Mas eu não consegui ficar muito tempo. Por quê? Eu e minha mãe, a gente tem pulglicemia. Bem leve, mas a gente tem. Pra quem não sabe o que é, a gente não pode ficar muito tempo sem comer alguma coisa. Sem se alimentar. Porque a minha pressão é bem baixa. Então, qualquer coisinha já ficou... Qualquer coisinha, a minha pressão cai. Por isso que eu sempre evito de falar sobre isso aqui no canal, gente. O jejum é uma coisa que, assim, eu sei que tem pessoas que fazem e que funciona, né? E tem ótimos resultados, que super funciona. Mas eu sei que a maioria do público aqui no meu canal é jovem. Jovem, adolescente. E uma parte adulta também. Mas a maioria é jovem, adolescente, criança. E como eu não sou médica, eu não sou nutricionista. Eu só mostro pra vocês, dou dicas que funcionaram comigo. Eu conto a minha história. Então, eu vim aqui e contar, por exemplo, pra uma criança de 10 anos pra ficar 16 horas sem comer pra poder emagrecer. Desmaia, a pressão cai. Então, assim, é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado. Tem preferência com acompanhamento médico. Então, por isso que eu sempre evito de falar sobre isso aqui no canal. A próxima pergunta é da Júlia. E ela perguntou... Você se pesava todo dia? Se sim, como fez pra parar de ter essa mania? Gente, é uma coisa que, assim, realmente era um vício. E eu duvido. Quem nunca fez isso que eu tirei a primeira pedra? Ir na farmácia todo dia. Ou então, um dia sim, um dia não, só pra pesar. A gente entra na farmácia e não compra nada. A gente fica até olhando com cara ruim. Que a gente entra lá só pra pesar. Eu tinha até uma técnica, gente, que toda vez que eu ia pesar, quando eu ainda não tinha uma balança em casa, eu ia com uma roupa super leve, né, nada muito pesado. Ia de chinelo, pra quando eu chegava lá, eu tirava o chinelo e pesava descalço. Pra eu ter uma noção de qual que era o meu peso. Porque a gente sabe que, assim, algumas roupas, quando são muito pesadas, chinelos, sapatos, essas coisas, dá uma alteradinha na balança. Então, pra vocês verem como que eram as coisas. Isso só fazia mal pra mim, porque eu ficava muito ansiosa. Por exemplo, um dia eu emagrecia 3kg. Aí, no outro dia, eu ia pesar, eu tinha engordado 1kg. Ou eu tinha engordado 100g. E eu ficava, tipo, meu Deus, o bravo... Muito pesar, uma vez na semana, assim, no máximo. Se você tiver muita paciência, não ligar muito pra isso, uma vez a cada 15 dias, pra você ter uma noção, entendeu? O peso na balança, gente, muita coisa influencia. Você não pode se prender só na balança. Outras pessoas perguntam, tá, Ana? Eu tô fazendo dieta, tô fazendo exercício, mas quando eu vou me pesar, ao invés de eu emagrecer, eu só engordo. Ou então, o meu peso na balança tá estagnado, não muda, nem cai, nem sobe. O que que eu faço? O peso na balança, gente, muita coisa influencia. Retenção de líquido, caso você coma alguma coisa que tem muito sal, muitas suas coisas. Então, isso influencia. As fezes, gente, principalmente se você ainda não foi no banheiro durante o dia, se você tem problema com prisão de ventre, tudo isso influencia no peso que vai tá lá na balança. Então, pega uma roupa, um short, um sutiã, uma blusa, qualquer coisa que antes em você era apertado, e começa a experimentar. Então, se você olha, tá mais largo, tô percebendo que tá mais confortável. Isso vai ser bom pra você já ter uma noção se você tá emagrecendo ou não. E aí não vai te dar toda aquela ansiedade, aquela coisa chata. E a última pergunta, mas não menos importante, é percebi que você não come feijão. É uma opção que você não gosta ou você acha que cortando feijão ajuda? Gente, o feijão, eu não tenho nada contra feijão, eu amo, principalmente quando eu cozinho ele na panela de pressão, com beterraba, por exemplo. O que que eu faço? Eu tento não comer sempre, tipo, todos os dias, porque é uma coisa que me dá muito gases, sabe? Eu fico com muito, 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 muito esse problema de cólica, sabe? Na barriga, de gases. Da mesma coisa de repolho. Eu entendi muito o meu intestino, então eu fico com aquela sensação de mal-estar. Então, eu tento não comer todos os dias. Mas, eu sempre tento substituir. Então, se eu não como feijão, eu como beterraba, ou eu como couve, essas coisas que tem essas mesmas vitaminas do feijão, entendeu? Então, eu sempre recomendo que você faça isso, porque o feijão, ele é muito importante pra você não dar anemia. Minha mãe, por exemplo, ela teve uma época que ela teve anemia por falta de nutrientes, falta de comer feijão, essas coisas. Principalmente se você tá numa dieta, quando você emagrece, você perde muitos nutrientes, essas coisas, então você tem que repor. De alguma forma, seja na alimentação, ou num suplemento vitamínico, você tem que comer alguma vitamina, né, que tenha no feijão, na beterraba, na couve, essas coisas com folhas bem verdes, escuras, sabe? Então, se você não comer feijão, tenta sempre se pichuir por essas coisas. Eu falei com vocês, em breve eu vou sair do estado. Eu não vou contar ainda qual estado eu vou, porque faz parte da surpresa. Então, eu vou gravar pra vocês, vou gravar vlog da viagem, vou gravar arrumando a mala, indo pra rodoviária, mostrando como que vai ser tudo. Então, pra você não perder esses vídeos, caso eu ainda poste, né, porque eu vou deixar isso aí no ar, meio suspenso, se vai ter ou não vai ter vídeo. Então, se inscreve aqui e ativa o sininho da notificação pra você não perder o próximo vídeo. Um beijo e até lá! E aí E aí E aí Obrigado.